O ritual que nós praticamos todos os domingos por ocasião do culto do Senhor é de fato sublime, mexe conosco, nos faz muito bem. É difícil que alguém participe de uma liturgia dominical aqui no seio da igreja e não se sinta profundamente mexido, porque Deus tem falado conosco através do culto que é seu. Mas há um grave problema quando você é uma pessoa no culto dominical e é outra na segunda-feira. Ah, é coisa muito séria quando a nossa vivência cúltica está desconectada da nossa vivência prática. A liturgia do culto é iluminada pela liturgia da vida e a liturgia da vida dá sentido à liturgia do culto. Ambas as realidades estão decididamente conectadas e entrelaçadas. E o salmista fala disto muito bem, não brigando com o culto, mas brigando para que ele não seja apenas um ritual. Diz o Salmo 51, verso 16. Não te compras em sacrifícios, do contrário, tu os daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compulgido e contrito. Isto não desprezarás. Ó Senhor.